E aí galera, hoje eu vou falar aqui um pouquinho a respeito do A20, sobre o que eu achei nesse tempo que eu estou usando ele, eu já comprei ele usado, eu vou falar para vocês o que eu achei a respeito. Mas antes eu vou pedir para que, se vocês acharem o conteúdo do canal relevante, se inscrever. Se tiver alguma sugestão pode colocar aí nos comentários, que eu leio todos os comentários e respondo inclusive. Estamos começando agora com o canal, tem um tempinho, mas estou pensando, comecei a levar a sério faz pouco tempo. Então, se quiser deixar uma opinião aí, pode colocar também. Mas a respeito do A20, o que eu achei dele, por exemplo, se tu é uma pessoa igual eu, que quase não joga, não tira muitas fotos. E quer um celular mais para redes sociais, Instagram, ou no uso do dia a dia, pesquisa na internet, vídeo no YouTube, essas coisas, vai tranquilo. Até mesmo para jogos leves e intermediários, funciona normalmente. Eu instalei dois jogos aí, inclusive que eu vou colocar os vídeos dele. Esses jogos pesam mais ou menos 1GB cada um, eu vi lá na Play Store lá. E rodaram tranquilo, não ficaram travando nem nada. Agora, se você tiver ideia de comprar um celular para postar fotos em redes sociais, essas coisas, eu não indico muito o A20, porque para a selfie ele não é muito bom. Eu achei a qualidade bem baixinha, inclusive eu achei um pouquinho mais ruim do que a do iPhone 6. Eu vou até fazer um vídeo na sequência do iPhone e eu estou pensando em fazer mais outro, comparando eles, os dois, tanto em processador quanto as câmeras. Aí vocês vão ter uma ideia, na prática mesmo, da diferença que é os dois. Então é isso. Por exemplo, a bateria do Samsung, inclusive esse aqui, é bem boa. Eu já usei tanto esse aqui, quanto o A7 2017, o A8, J7 Prime, todos esses, a bateria vai muito bem. Inclusive o A7 2017, fiquei impressionado que ele tem a tela grande, bem grande e a bateria dura muito. Então, basicamente é isso. Se tu achar um desses daqui para comprar na faixa, não, tem que ser abaixo dos R$ 700,00. Porque eu vejo que o povo vende aqui onde eu moro, mais ou menos no valor de R$ 700,00, R$ 750,00 usado. Não vale a pena. Eu não compraria. Eu preferia comprar ou o A8 ou o A7 2017, que a câmera frontal é bem melhor, a tela, tudo, é melhor. Não tem para onde correr, não. O A7 e o A8 é bem melhor do que esse aqui. Qualquer coisa, é nóis. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho